Eu já estou com o meu convidado, Alessandro Salgado. E, olha, este livro tem 550 páginas. Mais umas coisas ainda, deve ter umas 557. Por aí. Poesia Livre 2020. Ele está quentinho. Acabou de sair do forno. Concurso Nacional Novos Poetas. É uma coletânea. Ele vai falar sobre isso. Antologia Poética. E ele vai falar a respeito de tudo isso. Isaac Almeida Ramos é isso, né? Como que você está? Ele tem uma crônica aqui maravilhosa. Ele vai falar a respeito disso também. E depois, é claro, ele vai falar um pouquinho a respeito de tudo. Tudo bem contigo? Melhor agora. Como tem passado você? Eu estou bem, acompanhando os desdobramentos. Das situações. Das situações que nós vivenciamos. E muito feliz de estar aqui com a minha amiga Thamiris. E eu também. Muito feliz. Acho que nós nos vimos, acho que é a segunda vez esse ano. A segunda vez. Né? Segunda vez. A pandemia nos separa, né? Tanto aqui também a gente está bem longe um do outro, poder trabalhar sem máscara. E este livro, essa beleza aqui, isso aqui é uma belezura. É, fiquei muito feliz nesse começo de ano, assim. Em plena pandemia, esse processo criativo veio. E me inscrevi nesse concurso nacional. Mais de 3 mil escritores se inscreveram. E deixei rolar. Sabe quando você escreve? Escreve, se escreve, se escreve. Um dia chega, né? E o processo aconteceu. A crônica, ela foi escolhida. De 3 mil trabalhos, 250 obras foram escolhidas. E a minha estava entre as 250 obras. E eu tive o prazer de ser o escolhido e ter a obra publicada, nesta coletânea, organizada pelo Isaac. E ter a distribuição, que é o mais difícil para o escritor, distribuir a obra. E essa distribuição, ela abrangeu, está abrangendo, na verdade, todo o território nacional. Então, para mim, foi uma grande surpresa e uma grande honra. Uma realização de um sonho, na verdade. Você sempre foi ligada à cultura e à educação? Também era impossível acontecer alguma coisa, né? Você nesse meio. Agora, você sempre foi meio ligada a poesias, essas coisas todas? Então, quando eu comecei a escrever, tem uns 12 anos. Eu escrevi A Casa de Sofí, um livro infantil. Depois eu entrei na academia, uma amanha-se de letras. Publiquei também pela antologia, algumas crônicas, algumas poesias, organizadas pela própria academia, que é o Marama. E comecei a escrever e publicar no site que eu tenho, junto com outros escritores. E deixei lá na conta-forma digital. Sabe quando você escreve e deixa nas gavetas? No nosso caso, eu comecei a escrever e deixei na gaveta digital. Um site, né? Só trocou a gaveta física para o digital. E vai publicando. Algumas pessoas conseguem ler. É o Recanto das Letras, www.recantodasletras.com.br. Ele tem domínio público, é gratuito. E a gente pode estar pesquisando lá vários escritores. E fui colocando ali. E esse sonho de publicar, sempre o escritor tem. Só que é uma questão financeira muito, muito forte para você publicar um livro. Ainda mais quando você, por si, lá, independente, publicar uma obra é bem complexo. Um investimento alto. E quando você vai para os concursos, existe uma seleção maior, uma curadoria por trás disso, e um investimento do próprio concurso. Então, quando você consegue entrar nessa área e ser premiado, a sua obra, ela começa a circular em nível maior. Diferente de quando você publica em uma cidade, você só consegue abranger a cidade em uma lã, por exemplo. E nesse caso, a gente conseguiu abranger todo o território. O país todo. O país todo. Então, muitas bibliotecas, nem tenho como contabilizar, mas muitas bibliotecas públicas vão receber essa obra. Então, isso vai chegar à mão de outras pessoas. E é o que mais gratifica o escritor. Ter a sua obra lida por alguém que você, de repente, nunca viu na vida. Agora, você, Alessandro, você é um homem jovem. Fala-se, um rapaz jovem. A partir de quando que você começou a tomar amor e interesse pela escrita? É uma pergunta que eu tenho ela bem guardadinha aqui em mim, desde a minha adolescência. Eu tive uma professora, ela é Maria Pereira, ela é viva ainda. Ela trabalhou muito na área da escrita e ela foi minha professora em língua portuguesa. E ela me incentivava muito a escrever. Não só eu, mas como toda a classe. Então, por semana, nós tínhamos que escrever 10 poesias. Isso eu tinha 16 anos. E foi ali que eu comecei a criar o hábito de escrever. E depois, dos 25, eu comecei a trazer de volta, trazer à tona, essa produção poética novamente. E ligado à área cultural, educacional, depois formado enquanto professor, comecei a trabalhar isso com os alunos. E aí começa a trabalhar todo esse imaginário da criação, de possibilidades, a questão fantástica. Porque a produção poética, a produção literária, ela não pode ser mensurada. Ela é o imensurável. Ela é o que está nos palácios da minha memória. É o que eu não posso atingir real. Então, eu trago esse imaginário e consigo escrever e publicar e impulsionar e chegar essa literatura ao povo. E principalmente ao público que muitas vezes não tem acesso a esse tipo de leitura. Agora, essas poesias aqui, misericórdia, tem poesia aqui, muitas, muitas, centenas, são de alunos seus? Não. Nesse caso aqui, são escritores. Escritores da nossa cidade, de toda a região. De todo o país. De todo o país. De todo o país. Da nossa região, só tem eu. Do Paraná, eu diria. Então, todos os escritores mandaram, participaram deste concurso. Exatamente. E daí... Eu fui contemplar. E o nome deles está na última página. Exatamente. Todos. Os 250. Mamma mia. Os 250. Você tem uma crônica só no livro ou mais? Eu tenho uma crônica. São 250 obras. Dessas 250 obras, cada escritor tem a sua obra publicada. E eu tenho a minha, que é a crônica Um Livre Continuar. Um Livre Continuar. Que trabalha justamente essa nossa vida, que hoje estamos passando por crise sanitária. Inclusive, esta crônica surgiu dentro da pandemia. Foi no comecinho da pandemia. Você está narrando o momento. Exatamente. Mais ou menos por aí. Exatamente. Era março, lá para o dia 22, 23 de março. E tinha uma lua muito linda. Uma lua linda, linda. Eu estava em casa, tomando um café, na parte da noite. Estava ouvindo uma cantora que eu gosto muito, que é Edith Piaf. E esse cenário foi construído em um apartamento, ouvindo uma música, tomando um café e olhando para a lua e fazendo uma reflexão do que nós estávamos vivendo. E, rapidamente, já peguei o computador e comecei a redigir a crônica. E ela surgiu bem numa noite. Histórico da pandemia. Bem numa noite da pandemia. Bem na noite da pandemia. No comecinho da pandemia. Enquanto historiador, busquei trazer alguns elementos históricos e, dentro da nossa realidade, que nós estamos vivendo hoje, trazer essa reflexão de que não são os fins dos tempos. Não está tudo acabado. Pelo contrário. É histórico. E a histórica é cíclica. Ela vai, ela repete alguns fatos diferentes, mas ela tem uma raiz histórica. E essa crônica, para quem lê, fica mais calma também. Porque não é o fim. É um livro continuar. É um livro continuar. De maneiras diferentes. Hoje, mascarados. Eu segui para gravar o estampão de máscara, álcool em gel. São outros aspectos. O livro físico, hoje eu tive essa oportunidade de publicar. Só que o livro físico, hoje, é comercializado digitalmente. Mas é um livro continuar do livro. Mas eu prefiro um livro na cabeceira da cama. Eu amo um livro físico. Eu gosto. Eu sou apaixonado por ler o físico. Ah, eu acho que é bem diferente. Eu sou rato de biblioteca. Amo. Para a gente encerrar, eu gostaria que você pegasse a sua crônica. E alguns trechos aí que você acha bastante interessante. Então, dentro da crônica, um livro continuar, eu destaco dois momentos. Aos que alegam que a humanidade está violenta e os fins dos tempos aí estão. Nós, outrora, desconhecem que muitos pensadores foram assassinados continuamente no fogo da Inquisição ou em batalhas no campo de concentração, entre outras missões exacerbadamente fanáticas. Doenças medievais que dissipavam povos ou ideologias de pão e circo que ludibriavam os cidadãos para interesses políticos, econômicos e, quiçá, particulares fossem efetivados. E o fim não chegou. Os atuais desdobramentos são oportunos para novos horizontes. Quando alguém perde-se no caminho, há crise. E na grande dialética da necessidade, é momento de gerir novos direcionamentos, com o objetivo de concentrar-se e encontrar-se. Ao fim, tudo volta ao equilíbrio, ou não. Então, infelizmente, a humanidade, em partes, não conhece sua história, o que a torna refém dos poderes políticos, econômicos, ideológicos e mediáticos. Crises passaram-se, muitas passarão. E, como alega o filósofo Nietzsche, o que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Conhecer é ter poder de reencantar, não o mundo, mas a si mesmo. Não há um fim, muito menos um começo. Há um livre continuar. Que lindo. Maravilhoso. Muito bom mesmo. É que a gente está vivendo no momento. Alessandro, desejo sucesso para você, meu amigo. Nós nos conhecemos já há muitos anos. Praticamente cheguei aqui na cidade, que nós temos essa amizade bonita. E sempre que dá, nós estamos aí conversando um pouco. Que Jesus abençoe grandemente. E parabéns. Eu amei o livro. Olha só que livro bonito, que azul lindo. É um colorido bonito. Fala de poesia, né? Então tem que ser algo colorido mesmo. Muito bonito. Parabéns, viu? Eu vou deixar você à vontade para as suas considerações. Obrigado, Tamires, pela oportunidade. Você sempre nos dá a oportunidade para vir divulgar os trabalhos, fomentar a cultura, a literatura, a educação. E este livro é seu. Fiz a sua dedicatória. Obrigada. Que você possa utilizar nas suas noites, lá na cabeceira da cama, né? Como você gosta de livro físico, aí está. E fico com o convite para todas as pessoas que possam instigar esse hábito da leitura nesse momento de pandemia. E esse livro, ele será doado também nas bibliotecas públicas de Umarame, região. E quem estiver assistindo ao programa da Tamires, poderá, nos próximos meses, e a biblioteca pública, que nós faremos essa doação. Não só aqui na cidade de Umarame, mas em toda a região. Vamos fazer chegar essa coletânea a todos. Que interessante. Nossa, que bacana, gente. Ele coloca aí para a minha super amiga Tamires. Meu super amigo Alessandro. Que Jesus abençoe grandemente e até a próxima. Até a próxima e bora ler. Bora ler.